Quando falamos em marketing, propaganda, sempre pensamos na ideia de que há um consumidor que vai ser bem atendido ou vai ser convencido a adquirir este ou aquele produto. Mas será que a coisa é tão inocente assim? Será que a ideia de um consumo ou um consumidor está tão livre das artimanhas, no bom e no mau sentido do marketing? Para responder a estas e outras perguntas, nós temos no dia de hoje o professor Felipe Comarela Milanês, que tem graduação em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestrado também em Direito pela PUC de Minas Gerais e é professor da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Bom, Felipe, antes de mais nada, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo de estar aqui. E eu queria que você começasse a falar um pouco, assim, meio passo a passo mesmo, quer dizer, relação consumo, marketing, consumidor. Que coisas são essas? Como é que você trabalha? Isso é uma pesquisa que você já tem há tanto tempo. Eu agradeço o convite, Marcelo. Estudar o marketing sob a ótica da interferência dele na relação de consumo, utilizando o marketing como um instrumento de estudo para avaliar se o código de defesa ou se os direitos do consumidor estão sendo protegidos. A gente tem aí, a partir da Revolução Industrial, onde até então as demandas dos produtos decorriam das necessidades das pessoas, ou seja, o indivíduo precisava de uma cadeira. Então ele procurava alguém que sabia fazer uma cadeira e fazia uma cadeira para ele. E a partir dessa Revolução Industrial, a gente tem uma explosão das manufaturas. Então já não existia apenas mais uma cadeira, mas era uma cadeira Luís XV, era uma cadeira vitoriana, uma cadeira de diversos outros estilos. E isso inverteu a sua lógica. Agora não era mais a necessidade do indivíduo que gerava a demanda. Era, na verdade, essa demanda apresentada, essa nova produção, que gerava a necessidade do indivíduo. Como assim? Ora, aquele indivíduo antes da Revolução Industrial, ele buscava uma cadeira para satisfazer a sua necessidade de uma cadeira pouco se importando, às vezes, com o seu estilo, o que ela representava do ponto de vista da arte. A partir da Revolução, esse indivíduo passou a poder ter escolhas. Então aquela cadeira passou a sofrer interferências, por exemplo, tecnológicas, uma cadeira de braço, uma cadeira de balanço, uma cadeira com acabamento de couro, uma cadeira com escritas douradas. Apenas em cadeira a gente já tem esses exemplos. Com isso, o mercado econômico, com esse crescimento dessas trocas econômicas, passou a ficar umbilicalmente dependente dessas trocas econômicas, do comércio, desse consumo. Para dar vazão a toda essa produção, eu precisava ter, do outro lado, alguém que consumisse. Só que eu não poderia esperar que esse alguém que consumisse, que é o consumidor, percebesse uma demanda. Eu teria que levar até ele, demonstrando que ele teria necessidade em adquirir novos produtos, surgindo dessa fonte de produção, através da Revolução Industrial, e de outra a gente tem lá aquele destinatário desse produto, que caracterizou como consumidor. E agora esse consumidor estava diante de uma gama infinita de novos produtos, novas necessidades que lhe eram apresentadas. Mas aí entra a grande questão. A necessidade daquele indivíduo continuava sendo uma cadeira. Então, para ele, originalmente, pouco importava qual era a cadeira, porque só tinha um, ele só conhecia um marceneiro que fazia uma cadeira. A partir do momento em que ele ficou exposto a diversos novos fornecedores, foi necessário criar um mecanismo para demonstrar para aquele indivíduo que ele poderia ou necessitaria comprar esta cadeira e não aquela. É nesse momento, então, que o mercado de fornecedor estabelece que você não tem mais uma necessidade. Eu tenho que te mostrar objetos de desejos. Felipe, deixa eu te interromper um instante para ver se eu estou entendendo. Então, vamos lá. Me corrija se eu falar alguma bobagem. Em primeiro lugar, você tem uma necessidade que é concreta, e aí vou ficar com o teu exemplo. Eu preciso de uma cadeira. Ponto. Vem a Revolução Industrial e essa Revolução Industrial torna possível que eu não tivesse apenas um tipo de cadeira, mas sim diversos tipos de cadeira. Aí foi, digamos, o acaso operando, operacionalizando essa situação. O problema é que na hora em que se gera uma série de cadeiras, e o sujeito continua tendo apenas necessidade de uma única cadeira, e não de tantas, surge com isso o quê? No final das contas, a necessidade de não apenas agora vender uma cadeira, mas sim vender o desejo de ter esta ou aquela cadeira. É isso que eu estou além de dizer. Exato, exato. E aí o direito, então, eu estou começando a desconfiar onde o direito vai entrar aí, entra direito consumidor. Mas até aí está certo. É essa a ideia, então. Então, quer dizer, chegamos na situação atual e temos o quê? Nos vendem, e aí todos nós estamos envolvidos nisso, nos vendem desejos. Não nos vendem mais objetos. Sim. É isso, então. Eu sou estudioso do direito, não sou estudioso da comunicação. Mas a gente tem uma expressão que, na verdade, o marketing, tudo bem, estou reduzindo ao máximo aqui, mas o marketing é a arte de vender sonhos, de vender desejos. E ele causa nesse consumidor, e aí entra o direito, uma situação que afasta dele nitidamente a sua racionalidade. Aquele indivíduo idealizado, racional, senhor das suas vontades e capaz de tomar as decisões para otimizar os resultados no seu benefício, lá da economia, ele não existe dentro da relação de consumo. Ao ponto em que você fica subjulgado a essas ferramentas que te impõem desejos, você precisa ter uma proteção em relação a esse mecanismo e, mais ainda, a esse movimento que acaba caracterizando sociedade, que é a sociedade de consumo. O consumo não é ruim, ruim é o consumismo. E o código surge numa situação onde se percebe que proteger o consumidor é importante para proteger a economia. Tá, peraí, deixa eu te interromper para ver se de novo, porque o assunto é bem interessante e não é toda hora que a gente discute isso. Mas vamos lá. Então, eu estou comprando, me vendem agora desejos, desejos que necessariamente eu não os possuía. E aí é necessário que eu tenha um código de leis que me proteja. Por quê? Porque no momento que isso começa a acontecer, então eu perco a minha capacidade de racionalizar, pelo menos, ainda que circunstancialmente, já não penso mais, já não estou refletindo por que eu estou comprando aquilo e não outra coisa, e começo a agir simplesmente de acordo com as marés que me jogam esse marketing. É isso? Exatamente. Então, olha só, o papo está muito bom. Nós vamos dar um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com esse aqui, a gente tem que deixar mais claro ainda. Gente, é um segundinho só. Nós estamos de volta à nossa consciência de hoje com o professor Filipe Comarela Milanês. E, Filipe, nós terminamos o outro bloco, onde você colocava que, em resumo, nós hoje em dia compramos desejos, ou nos vendem, melhor, desejos, e, isso acontecendo, nós perdemos essa nossa capacidade de racionalizar. E eu me lembro que, nos últimos 200 anos, pelo menos do iluminismo para cá, me convenceram de que o ser humano era racional. E aí, só para pegar o gancho, eu faço a seguinte brincadeira, para você pegar a tua conversa. Então, no final, perdemos a nossa humanidade ao deixarmos, ao perdermos essa racionalidade? Pois é, Marcelo. Para a economia, essencialmente, o homem é um ser racional. Certo. Que toma as decisões para otimizar suas necessidades, atingir seus objetivos. Só que, essa premissa não se justifica no Código de Defesa do Consumidor, que é o elemento de proteção, que é isso que eu estudo. Para o Código, o consumidor é chamado de hipossuficiente. Então, ele já parte de uma situação de desigualdade dentro dessa relação estabelecida com o mercado de consumo. E é muito fácil a gente perceber que a gente não é racional ao consumir. A gente, na ideia da cadeira lá de trás, que foi uma revolução, a gente toma por parte aqui hoje a questão da tecnologia. Toda semana aparece um novo produto prometendo coisas que a gente nunca imaginou que ia precisar. E aí, a partir daí, a gente fala como eu vivi até hoje sem isso. Então, a todo momento... Desculpa, a ideia do desejo. É a ideia do desejo. Essa tua fala última aí. Como é que eu vivi até hoje sem isso? Como é que eu vivi até hoje sem o Facebook? Sem o celular. Como existimos sem o celular? E já não basta mais um celular. Tem que ter um celular que me conecte na internet. Bata foto. Bata foto e fale ao mesmo tempo com todos os meus amigos. Só que a gente fala, como eu não pensei nisso antes? Alguém pensa pela gente. Na verdade, o desejo estabelecido pelo marketing me coloca numa situação de vulnerabilidade ainda maior. Onde, seja para que eu me sinta parte de algo, me sinta incluído em um determinado grupo social, eu preciso consumir. Mas não basta consumir. Tem que consumir aquele determinado produto. O resultado final disso é a perda total da racionalidade mesmo. Porque você está sendo, você virou refém aí. Isso. E aí, isso causa discussões gigantes. O marketing também parte do pressuposto que ele faz um bom serviço ao indivíduo. E não acho que o marketing seja ruim. Eu acho que o marketing, quando utilizado de uma forma a vincular o indivíduo na sua necessidade e explorar esse desejo, perdão, não necessidade, mas o desejo desse indivíduo, ele torna danoso para o cidadão. A ideia do marketing de levar informações, explicar o que é o produto, quais são as suas funcionalidades, não tem qualquer problema e é saudável. A gente não poderia imaginar outra forma de ter acesso a essas informações. Entretanto, o uso de neuromarketing, por exemplo, cores específicas em determinados anúncios. O vermelho, isso aí eu sempre ouvi falar, confesso, eu conheço mais ouvi falar, o vermelho em lanchonete. Vermelho e amarelo. Que é a atração e repulsão, né? Isso. Vermelho e amarelo em lanchonete. Você vai repulsar rapidamente. O vermelho e amarelo. E aí a gente pega várias cadeias de fast food, todas têm o vermelho e o amarelo nelas. A gente pode observar que embalagens de leite possuem uma cor específica. Não tem muita variação nisso. A utilização de neuromarketing e até mesmo de estratégia de comunicação, como a gente pode perceber que está acontecendo muito no Brasil, quando termina ou vai dar um intervalo comercial, a primeira propaganda que entra, o som já está lá um pouco mais alto do que o normal, sem a gente nem mexer na televisão. Então, isso são ferramentas específicas de marketing para estabelecer um elo de ligação entre aquilo que ele quer te passar e o seu ato de compra final. E para mim aí, nesse momento, a gente perde a racionalidade. Isso aí é classe C, D, E, ou até o indivíduo mais rico desse Brasil. Ele possui desejo. O consumidor não está preparado e o direito também não está preparado, neste momento, para atuar nessas questões. Mas e o direito do consumidor? O direito do consumidor vai até um certo ponto, mas ele envolve publicidade enganosa e abusiva. E o conceito de enganoso e abusivo ali é muito restrito. E hoje, é uma grande discussão que a gente tem que travar, ele não entra nesses detalhes sobre o uso do marketing para que você possa dominar a vontade desse consumidor. Então, você tem restrições a marketing infantil, restrições a marketing que estimule o uso de produtos que levem a uma situação de insegurança do consumidor. Entretanto, esse marketing que aparentemente é lícito, como, por exemplo, um mero aumento do som na televisão, aparentemente não tem nenhuma violação a direito, só que isso faz com que esse indivíduo reduza a sua capacidade de decisão, reduza a sua racionalidade e esse indivíduo que, então, concebido para ser racional, ele é uma peça no tabuleiro que é o mercado de consumo. Isso é o direito do consumidor que nós temos hoje, que muita gente diz que ele é muito bom e ninguém está dizendo que ele não possui a qualidade, mas ele não dá conta desse aspecto. Hoje, não. E aí, a grande questão é que o marketing, como um todo, nem é regulado pelo próprio Estado. É a autorregulação. Eu sei. As próprias agências é que elas, entre elas, verificam se houve excessos ou não. É preciso a gente travar uma discussão até que ponto essa autorregulação é importante. Porque se, de um lado, o indivíduo para a economia é racional, ele busca otimizar os resultados, do outro, os detentores do meio de produção, os fornecedores também. Então, eles vão usar todas as ferramentas possíveis para vincular o produto e aí vão usar essas ferramentas de marketing disponíveis e que o código hoje não tem uma aplicação de forma a controlar, de uma maneira rígida, inclusive, em alguns casos, esses excessos. Gente, eu espero que tenham gostado dessa nossa conversa. Com certeza o Felipe terá outro programa, mais cedo ou mais tarde, inevitável, e até um próximo Consciência. Um grande abraço a todos. Tchau!